Música Em nome do Solimão e todos os fãs de Renegro Solimões, hoje é um presentar que vocês estão dando para a nossa querida Aracatuba Em nome aqui do SBT Interior, em nome também é claro da Nativa FM, em nome da nossa Prefeitura Municipal Porque eu falo, todos nós temos que ter a alma, sempre a alma simples, a alma humilde Mas gostaria que vocês me falassem, terminando 2016, eu sei que já tem coisa nova para 2017 E eu queria só fazer uma pergunta particular, e eu falo para você, não é questão de envelhecer, que você não envelhece mesmo Mas o timbre vocal não mudou até hoje, aquela garganta afiada, aquela voz diferenciada Tem algum segredo aí para contar para nós, da voz? Rapaz, primeiro eu quero dizer dessa alegria do Rio de Solimões de estar aqui hoje, em Aracatuba Uma cidade que sempre deu grandes alegrias para o Rio de Solimões A gente frequenta a cidade de Aracatuba desde o início da nossa carreira Desde o primeiro disco, então toda vez que a gente vem em Aracatuba, o povo recebe a gente com carinho Já batemos recorde público em grandes shows, então a gente tem um carinho muito grande por Aracatuba e toda essa região E hoje, amanhã é aniversário da cidade, o SBT está completando 25 anos, então a gente está em uma data muito legal E a gente vai ter essa oportunidade de passar essa energia legal para a galera que sempre acolheu o Rio Negro de Solimões Vai ser legal para caramba Só para a gente finalizar, que vocês já vão para cima do palco Lembrando gente, depois de Aracatuba, eles ainda tem um show lá em Franca, ainda hoje Vocês estão achando que esse artista é fácil? Fácil é continuar sendo artista Esse ano, 2016, foi muito bom Nós fizemos menos show, mas não entramos em zona de crise Nós estamos na zona... Nenhum tipo de zona, né? Nós estamos na zona de conforto e foi bom para todo mundo, porque aqueles que estão passando um pouco de aperto por causa do sistema de administração Tenho certeza que em 2017 eles vão estar muito mais fortes pelo que está passando agora Muito mais experiência Exatamente, os que tiver que ficar vão continuar muito mais fortes, eu tenho certeza que isso E Rio Negro de Solimões também tem, nós temos aí um projeto muito forte para 2017 Que na nossa cabeça ele vai sair em 2017 Que é um DVD, nós ainda não temos o perfil dele, os grandes sucessos Mas a gente é trazer, é inovar as músicas nossas que o Brasil já conhece Porque a sonoridade de hoje, elas estão ficando um pouco distantes da evolução que teve Então a roupa é igualzinho, só que vai ser nova Vai ser o mesmo modelo O mesmo charme de Rio Negro de Solimões Aqui com o Rio Negro é o seguinte, Rio Negro de Solimões é o seguinte, ó Se tiver tristeza, chama Rio Negro de Solimões que nós manda esse trem embora É só alegria Só alegria, é só alegria E só para a gente finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta pessoal para vocês Por que que de repente vocês, vocês já passaram pela cabeça de que foi Rio Negro de Solimões Lançaram um CD e DVD acústico sentadinho no banco só de moda raiz de viola Porque o time de vocês tem tudo para aí, todo mundo me pergunta A gente tem esse projeto, é que a gente tem esse projeto e outra coisa A gente foi criado, nós fomos criados ouvindo modão Exatamente A gente conhece bem a estrutura da música sertaneja, desde lá do Tunique Tinoco a gente conhece tudo Nós vamos gravar só com dois violões, agora nós começamos a cantar nos botecos Vocês vão arrebentar E nós não queremos saber daquela batedeira lá atrás não, que é a batuquina É violão e voz, só nós dois A gente vai fazer um projeto desse de música, com músicas, grande sucesso da música sertaneja Eu tenho certeza que a galera vai curtir São projetos que estão na nossa cabeça, que a gente tem que ir elaborando aí E realizando eles no futuro 2017, muita coisa boa vai vir Mas hoje, o bicho pega aqui em Arassatuba SBT, 25 anos em Arassatuba Completando, eu não sei quantos anos em Arassatuba 108 108 anos de progresso Essa cidade é impressionante Cada vez que a gente vem em Arassatuba, a gente vê que a cidade está evoluindo Cidade maravilhosa Porra, bom demais Abraço do Rio Negro para todo mundo, valeu galera Beleza moçada, é só alegria É na sola da bota, é na palma da mão Daqui a pouco Rio Negro e Solimãs comandando a emoção Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e meto a espora